Olá pessoal, tudo bom? Lembram de mim? Pois é, eu ainda trabalho aqui no Tecmundo Games, não mudei de empresa, não tô indo apresentar nada em outro lugar. Ainda estou aqui que eu tava preparando conteúdo pra BGS, por isso que eu não apresentei o Checkpoint pra vocês essa semana. Mas agora estou aqui pra falar das notícias mais quentes do mundo dos games, então vamos lá! Tem algumas coisas que são difíceis de combater, entre elas estão as calorias e os cheaters. Na esperança de vencer pelo menos uma delas, a desenvolvedora do Call of Duty World War II, o Sledgehammer, disse que vai pegar firme contra os trapaceiros. Já nas calorias, cada um tem que se controlar mesmo. A versão beta de PC rolou no final de semana passado e já deu tempo da galera trapacear. Pra tranquilizar, a desenvolvedora disse que ainda vai implementar as tecnologias anti-cheat no jogo, então o que a gente viu no beta não deve se repetir na versão final, pelo menos a gente espera. E ainda falando do novo Call of Duty, um dos mapas do jogo original vai estar no World War II, Caretan. O mapa chega como conteúdo bônus pra quem comprar o passe de temporada. Call of Duty World War II chega no dia 3 de novembro para PC, Xbox One e Playstation 4. O shooter em primeira pessoa, Hawken, vai sair fora do PC no dia 2 de janeiro do ano que vem. Nesse dia, o jogo será removido do Steam e seus servidores serão fechados. E pra não induzir ninguém ao erro, as DLCs já não estão mais disponíveis na loja. Hawken tem uma história conturbada. Em 2014, a desenvolvedora original do jogo fechou, mas aí ele foi assumido pela Reloaded Games. E tinha até uma atualização de relançamento planejada pra esse ano. O que, claro, não vai mais acontecer. A decisão de acabar com o jogo no PC foi pra que a desenvolvedora possa mudar o foco de criação dentro da empresa. Apesar disso, nada foi dito em relação às versões de Playstation 4 e Xbox One. Então, por enquanto, nessas plataformas fica tudo como tá. Uma das coisas mais legais do Xbox One é a retrocompatibilidade com títulos do Xbox 360. Essa semana, dois deles foram adicionados. Fable Anniversary, um remaster do primeiro jogo da série. E Fable 2 Pub Games, um compilado de minigames do segundo jogo da série. Se você tem a mídia física desses títulos, é só colocar no console e esperar a instalação. Se você tem a versão digital, é só ir em Meus Jogos e Apps, baixar e aproveitar. Foram divulgadas especificações mínimas e recomendadas pra rodar Assassin's Creed Origins no PC e The Evil Within 2. Será que sua máquina aguenta? Pro Assassin's Creed, a recomendada é Sistema operacional Windows 7 ou superior, processador i7-3770 de 3.5 GHz ou AMD FX 8350 de 4 GHz. A placa de vídeo é uma GTX 760 ou AMD R9 280X. Memória RAM 8 GB e HD 43 GB. O Evil Within 2 exige um pouquinho mais. Sistema operacional também Windows 7 ou superior, processador i7-4770 ou AMD Ryzen 1600X ou superior, claro. Placa de vídeo GTX 1060 de 6 GB ou AMD RX 480 de 8 GB, memória RAM 16 GB e 40 GB livres no HD. Lembrando que essas são as especificações recomendadas. Se você quiser conferir as mínimas, dá uma olhada na matéria do site. Se você acha que a Microsoft abandonou o escorpio do Xbox One X, olha só que legal. O portal Unocero fez uma visita à sede da empresa pra mostrar um pouco mais do novo console. E revelou que desenhado na placa de circuitos do Xbox One X, tem um Master Chief montado em um escorpião. Muito legal esses easter eggs, né? Só não vai você aí perder a garantia do console só pra ver se tem mesmo escorpião desenhado dentro dele. O Xbox One X chega dia 7 de novembro por 499 dólares, ainda sem previsão oficial de lançamento aqui no Brasil. Você pode até nunca ter jogado, mas com certeza você já ouviu falar do jogo cult Psychonauts, criado pelo Tim Schafer. Essa semana o estúdio responsável pelo jogo postou um vídeo de 14 minutos da sequência, o Psychonauts 2, que tá previsto pro ano que vem. O vídeo mostra não só o gameplay, mas também um pouco do desenvolvimento do jogo, com comentários do próprio Tim Schafer. Se você quiser conferir o vídeo completo, dá uma olhada na matéria do site. E dessa vez, quem tá rindo por último é o pessoal do Xbox One. Dois anos depois de Destiny 1, todo o seu conteúdo adicional, que era exclusivo do Playstation 4 até então, chega ao console da Microsoft. Um usuário do Reddit listou todo o conteúdo que vai chegar pro Xbox One. E ó, não é pouca coisa não. Os jogadores vão receber as expansões The Taken King, Rise of Irons, o evento Sparrow League Racing de 2015 e o update que rolou em abril de 2016. Já pro Destiny 2, a exclusividade da Sony pro conteúdo adicional deve cair em 2018. Bom pessoal, e esse foi o Checkpoint dessa sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, semana que vem tem BGS. Espero que seja todo mundo muito empolgado pra chegar lá, porque nós estaremos lá em peso. Não façam piadinhas com isso. Então não esquece de clicar no gostei, caso você tenha gostado, também se inscrever no canal. E o Checkpoint volta na segunda-feira. Tchau! Tchau!